Eu sou Cristina, eu gosto de brincar, eu gosto de brincar com o espanador, eu gosto de brincar. Ah, eu sou Cristina, olha como eu gosto de brincar. Ô menina, olha, olha, tá brincando, olha, eu gosto de brincar, eu gosto de brincar. Ai, olha só, que gracinha, eu gosto de brincar com isso, eu pego, eu pego. Olha, olha. Eu gosto de brincar. Ai, 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 olha só pessoal, eu gosto de brincar, eu gosto. Eu gosto de brincar, olha só. Olha só, eu adoro brincar. Peguei, peguei, opa. Tchau, nega.